Lá, 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 lá Puxa, sustete Ah, tu dá evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Tu dá evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mais mais Se pá, não se tomba, nós melhores de voar E tu faz história, mostrando minha gravata Até assustei com a...